Malta do aço, hoje quero-vos apresentar a Trotinete Transforma-se da Prozis. Porquê transforma-se? Já vão perceber, olhem só, isto vem aqui nesta mochila e para, agora vamos lá ver se eu sei desmontar isto, para abrir é clicar aqui, esta parte abre, soltar aqui, aqui esta parte abre, aqui trancou, aqui trancou, puxar os punhos, então, para este ponto, então, quanto ao volante, a altura desejada, e já está, Trotinete Transforma-se! Agora, características desta Trotinete, para já, vamos acende-la, está acerta, temos aqui à frente, uma luz LED, não sei se vocês conseguem perceber, porque estamos de dia, mas tem uma luz LED até bastante forte, então, temos um LCD todo digital, aqui a bateria, ela é amovível, podemos retirar, e isto faz de bateria e de coluna, se a gente ligar, ela faz de buzina, ó, e podemos emparelhar o telefone com a coluna, e vamos já andar e a abrir música. Agora, em termos de segurança, temos três velocidades, primeira tem 12kmh, segunda 18kmh e terceira 25kmh. Esses 25kmh, a gente já vai ver, se dão, efetivamente, 25kmh. Temos que ver se dá mais! Ela pesa 12kg e pode transportar até 120kg, portanto, se vocês tiverem mais ou menos o meu peso, 75, 80, 85, ainda podem andar aqui com uma filha ou com uma filha que há a pendura e podem andar os dois. Dependendo das velocidades que vocês andarem, das inclinações, ela faz entre 20, 25, 30kmh, 30kmh de autonomia. É bastante prática, carrega em 3h, vocês, como eu estava a dizer, podem levar, podem deixar a trotinet no carro e levar a bateria para casa e carregarem só a bateria em casa. É toda desdobrável, como vocês viram, cabe numa mochila que acompanha a trotinet, e para quem agora no verão tiver trabalho em Lisboa, ou quer que seja, ou noutros sítios, que para se deslocar seja um espaço de 10, 15kmh, a trotinet chega e sobra, vai na mochila, não atrapalha, as costas, e siga para bingo. Agora o que é que a gente vai fazer? Para já, vamos tirar o descanso, vamos fazer um burnout, ó. Uuuuuh, ai, já trouxe já o chão. Ai, a Maria se vê. E vamos dar uma gasada, ver quanto é que isto dá de velocidade. Eles dizem que dá 25, e eu quero ver se dá mais. Vamos lá! Manhã me infiltrante Eva melhor Eva melhor Eva melhor Eva melhor Eva Eva melhor Eva perver Agora, eu vou ali acima, já tenho aqui o meu GPS, não sei se conseguem ver, meti aqui a memorizar o torque, a velocidade de GPS, porque a gente interessa em GPS, o que marca aqui não interessa, vamos ver, vou pôr no bolso, vou dar o máximo que isto der, depois vou vos mostrar quanto é que marcou o gol. E aí E aí Ora, resultado final, aqui marcou 30, mas eu não vi de GPS quanto é que marcou. Vou ver agora com vocês, 25.6 de GPS, ora, quando aqui, marca 30, vamos a 25.6 de GPS, mas eu acho que ali dá para descer um bocadinho, vamos lá ver quanto é que isto dá a descer. Tudo a postos, vamos lá. Bem, não sei se conseguem ver, mas demos a descer, deixa ver se isto foca. a descer demos 29.7 de GPS ou seja, dá um bocadinho mais do que o que eles dizem, dizem que dá 25 em reta, sim senhor, dá 25 a descer, dá 29.7, quase 30 quase 30, bem, na descrição vou deixar o link da trotinete porque é que eu estou a andar de pé, se isto é é elétrico sim, está bem, na descrição vou-vos deixar o link da trotinete se quiserem, já sabem Yuri10, tem 10% de desconto em todo o site seja trotinete, seja suplemento, seja o que for se isto estava com muito vento peço desculpa, mas é o cacá vai, fiquem bem um grande abraço e um grande yes e aí e aí e aí